Eu dei de longe até aqui que te encontrei Meu coração se alegrou, mas hoje ele bateu O amor mais puro em mim nasceu e me apaixonei Você trouxe tanta paz, fez um riso meu viver E a nossa história de amor vai se eternizar nesse sanjão Pois quero te entregar, meu coração Sobre a luz do luar, nesse doce brincar Nossa paixão parar, o nosso som enfim realizar Vamos juntos dançar, vamos lembrar se encantar Concretizar nossa união, o som que traz a emoção de amar